E fala galera, e hoje dentro é o meu vídeo, vídeo de hoje A gente vai jogar um jogo de planeta dos vermes Que eles veem uns vermes, ó, viu galera? Esses vermes querem pegar a gente Você viu, ó, ó, essas naves foram destruídas por causa deles Então, a gente tem super velocidade ou essa bola quer atrair ele? É uma isca, é a bola enganadora, pensa que é a gente Mas vamos correr daqui, ó, tá vindo o outro Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá Então, a gente tem que colocar os skets E aqui, a gente já pegou dois, só falta três pra coletar Aqui, ó, ó nosso tempo que a gente tem Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E a gente tá muito bem A gente precisa achar o disquete Disquete O disquete, eu não sei onde tá Então, ninguém não sabe Vamos lá ver se é onde ele tá esse disquete Ó, o nosso carro Vamos atingir a bola atrás dele É muito difícil falar Mas agora Vamos encontrar o negócio O portal Pegamos os três Olha aí, ó, já tô vendo pelo mapa Tchau Tchau os vermes Agora o avião pega a gente e salva a gente Esse planeta tá cheio de vermes Cada vez tá aumentando mais Então a gente precisa pegar dois disquete Disquete E aí, aí a gente vai e ganha Ó, o primeiro Ele não consegue subir na rocha Toma uma isca Agora, vamos sair Se a gente jogar aquela bola E aí eles vão É, vamos Atrair eles E eles vão querer pegar É tipo uma faísca Ó, vamos atrair Colocar a bola Pronto Agora, cadê O negócio É um carrinho de controle A gente tá controlando Então já deixa o like E se inscreve no canal Mas pra que ele colocar O carrinho de controle aí? É porque a gente tá na nave E não pode ir lá E se a gente é aqui Vocês viram que tem Que tá Tem aqui nesse planeta É o planeta dos vermes Tinha caras Que foi Decidiram Ah, esse planeta não é de vermes não É só de areia Aí eles entraram E a nave Explodiu Entendeu? Deixa o like Se inscrevam no canal É o desastre dos vermes Então galera Vamos pra próxima missão Assim Com esses buracos Então Já deixa o seu like Se inscrevam no canal Ó Vamos lá Opa Vamos lá Ó Pegando Peguei Ah Ah não Vamos Agora Agora Pronto Toma Tchau Tchau Verminho Ah Só temos uma vida Então galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Ó Tinha um ali ó Querendo me pegar né É Tô enganando muito A gente perdeu Vamos pra próxima Dessa vez a gente não vai perder A gente tá Vamos pegar o disquete Que essa setinha tá mostrando Então a gente tem que fazer Ficar Fazendo uns drift Pra enganar ele Então bora lá A gente pode subir também Nessas plataformas E aí a gente Eles não podem Pegar a gente Por causa que eles vivem na areia Eles ficam Na areia E aí Ó Tá vendo Ele quer comer O nosso Arro de controle remoto Por causa que a gente For com a nave Aí Eles vão pegar A nave Ó Ó Olha isso Que aconteceu Que pegaram a nave A faísca lançando Uma isca Jogando Olha o novo carrinho Galera Vamos Vamos lá Esse eu achei bonitinho Agora Vamos lá Ah Então já desci Novo carro Agora vamos lá Mas eles tem turbão Ó Hoje não Vamos sair Vamos sair Opa Sai Sai aqui Seu Mosquinho Ah não 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 Vai Vai Opa Vamos lá Virou Virou Parou Opa Vir Viramos Vamos Ó Subimos Subimos Ó Pegou Pegamos o checkpoint Vamos Atra Atrair a bolinha Pra ele Agora Vamos sair Daqui Porque eu quero sair Desse planeta Nunca Nunca Mais Eu quero Jogar Esse jogo Vamos 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 Eita Eita Deus Ah não Eles vão pegar Agora Vamos Vamos pegar Os três E galera E galera Deixa o seu like Pronto Pronto Vamos 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 Andar Aqui em cima Que ele Não pode Me Pegar E aí Pronto Chegamos Chegamos Chegando Não Ó Lançamos A bolinha Pra ele Comer Ó Tava vendo Ó O buraco Querem Desesperar Sem Nhaque Buraco Espeça Daçando Ah Eles não Podem Me Encontrar Ah Me Viram Ah Mas O estranho Desses monstros Eles não Tem Olhos Todo Mundo Tem Olhos Eles São Pela Areia Ah Agora Entendi Eles São Monstros Que Não Tem Olhos Os Que Não Tem Olhos Só Pode Ir Pelas Coisas E Sobem Pela Terra Agora Vamos Lá Pegar Nosso Checkpoint Esquece Ah Nunca Vamos Conseguir Pronto A gente Conseguiu Pegou Agora Vamos Pega O Último Só Vamos Na Parede A gente Só Tem Duas Viras Vamos Ver Como Que A gente E Eles Vão Subir Aqui Ai Não Mais Eles Só Querem Seguir A Gente Por Que A gente Ó Tô Vendo Isso Tchau E Tchau Pra Gente Opa Enganamos Tá No Querendo Comer Né Ah Colocando Uma armadilha Quando Tá Aquelas Ondas É Que Vai Nascer Agora Agora Vamo Lá Isso Oh Vamos Sobe E Se Você Tá Gostando Desse Vídeo Clique De Gostei Se Inscreva No Canal Vamos Vamos Virou Virou Agora Galera Já Deixa Seu Like O Nosso Último Checkpoint Foi Por Aqui Será Que Esse Planeta Uma Praia Gigante Ah Não Ah Não Você De Novo Não Vou Enganar Enganei Agora Vamo Sair Daqui Vamo Ver O Próxim Checkpoint Tá Aqui Ó Isso Andou Pelas Paredes Ah Não Ah Não 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 Opa Não Toma Um Boninho Ah Eles Montaram Uma Armadilha Eu Tava Indo Tão Bem Mas Vamos Lá Eu Não Desisto Ó A Gente Perdeu Uma Uma Vira A Gente Só Tem Uma Duas Três Quatro Só Quatro Vira Perdemos Uma Ficamos Com Três Vira Agora Se a gente Perder mais Uma Fica com Duas Perder mais Uma Du Uma Então Pegamos O nosso Primeiro Agora Temos que Pegar O nosso Segundo Que 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 Vindo De Cá Ó Virou Ó Virou Fez O Drip Ó Ah Gente Esses Esses Cocos São Feitos De Que É Feitos De Massinha Agora Galera Tem Hora Que Ele Fica Bugadão Entendeu Galera E Deixa o like Se inscreva No canal E Agora A gente Vamos lá Vamos lá Pegar Vamos pegar Vem Pega Ó Essa Foi Boa Ó Opa Galera A gente Subiu Parabéns É Ninguém Não Quer Pega Mais Ah Não Mentira A gente Só tem Uma Vida Ah Portal Vem Aqui Ah Não Gente Tem Que Pular Rampa Então Galera Esse Foi O Vídeo Espero Que Vocês Não Gostaram Deixe Seu Like Se inscreve No canal Ative Se Me Falou Fui Tchau Tchau